Bom, hoje eu quero falar de cinema, gestão da espécie 3.0 na informação sobre cinema. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não sei se você sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um jornal, o Globo, e o Globo usa, vou ficar bem pertinho aqui, usa esses bonequinhos aqui, esse bonequinho aqui, para você poder saber quais são as indicações dos filmes. Então esses bonequinhos, eles estão aqui, então ele vai do bonequinho batendo palma em pé, está aqui, batendo palma em pé, até o bonequinho saindo do cinema, que está aqui, está vendo aqui, saindo do cinema. Então, o que acontece? Como é que é feita essa avaliação? Por incrível que pareça, você tem na sexta-feira, ao longo da semana, antes da estreia do filme, você tem uma pessoa, ou no máximo duas pessoas do jornal, que vai assistir o filme, e que coloca o bonequinho para assistir o filme. Olha só, uma pessoa vai, ou duas pessoas, e aquela pessoa com a sua subjetividade, com sua idade, com seu sexo, com as suas preferências, ele vai julgar aquilo que é, o que as pessoas gostariam de ver, etc. Ou seja, é uma coisa completamente parcial, completamente subjetiva, e de repente um filme que pode ser interessante para um determinado segmento, aquela pessoa não gosta daquele tipo de filme, não tem idade para vivenciar aquele tipo de filme, por exemplo, você vai ver filme com criança, então de repente a pessoa não tem filho, e a pessoa não gosta daquele tipo de filme, ou ela não gosta de comédia romântica, e de repente ela não gosta de filme de ação, ela não gosta de filme de cabeça, então aquela pessoa define o filme que a gente vai ver, ou define pelo menos, ou tenta influenciar, ou influencia fortemente a sociedade sobre aquilo que a gente vai ver, o que a gente não vai ver. Esse é o modelo típico do mundo que a gente está saindo, em que você tem uma mídia, que você tem uma visão única, uma visão fechada de como é que as coisas vão acontecer, ou de como é que as coisas teoricamente vão acontecer, das indicações, etc. Então esse é o modelo, e continua sendo assim hoje no jornal, para a indicação do filme. Então vamos quebrar isso, e vamos trabalhar aqui em cima de um outro modelo, que é esse aqui. Esse aqui, não sei se vai dar para ver direito, isso aqui é o celular, é o IMDB, que é um site americano, em que eles fazem pontuação de filmes. Então, o que acontece? Esse filme aqui, eu não vi linda, 2 mais 2, aqui no bonequinho, ele está dormindo. Então se você colocar de aplaudindo para saindo, e se você colocar de 0 a 10, um bonequinho dormindo, ele estaria abaixo da metade, ele estaria levando aí um 5, ou estaria levando menos que 5. São 5 e tal, 5. Então ele estaria em uma nota de 4,5, 4, 4,5, por quê? É um filme que não vale a pena assistir. É um filme que não tem interesse nenhum. E aqui, no caso do IMDB, está aqui. Você vai ver aqui, você vai ver aqui que a avaliação do pessoal é a seguinte, você tem 490 pessoas, marcaram de 10, deram 6,5. Não quer dizer que essas 490 não tenham tido uma perspectiva diferente. Mas o que acontece que é legal é que aquele modelo ali, aquele modelo ali de uma pessoa, 490, você tem um largo aspecto maior em que você vai modulando. Esse 490 é porque esse filme não é um filme americano. Um filme americano, um filme mais conhecido, geralmente você tem 3 mil, 10 mil, 20 mil, 120, às vezes 100 mil pessoas que comentaram e marcaram aquilo. Então aquele modelo grande ali dá uma perspectiva muito mais assim, um aspecto muito mais abrangente do que aquele filme realmente bateu nas pessoas e é um indicativo muito melhor para você poder tomar uma decisão, que é o que eu tenho feito. Eu tenho olhado esse IMDB, que é um aplicativo, mas também tem na internet, que você pode ver a cada filme que está passando, vários comentários, etc, etc, com um modelo muito mais diverso do que aquela visão unilateral de uma pessoa só que tem um poder de, às vezes, queimar um filme, que às vezes o filme é interessante, para um determinado segmento e você não pode ter. O que eu acho que é um avanço disso aqui é você tentar definir um perfil e ver para aquele perfil que você se adequa mais, aquele perfil que você gosta mais, quantas pessoas deram pontuação. Então, de repente, isso aqui pode, obviamente, gerar uma determinada distorção, porque você tem um determinado gosto, uma subjetividade que aquele geral pode não dar. E eu acho que os algoritmos podem ajudar a isso. Você define mais ou menos a sua idade, seu perfil, que tipo de filme você já gostou, etc, como faz um pouco a Amazon, e aquilo ali vai dar uma possibilidade de você ter uma visão um pouco mais prévia de uma tomada de decisão, falando, não, esse filme provavelmente eu acho que vou gostar e eu acho que eu teria uma recomendação melhor. Bom, é isso. Se você gostou, marca o canal, acompanha, comenta, pergunta, critica. É isso aí. Muito obrigado.